Fala povo campista, tudo belezinha? Tudo tranquilo? Eu sou Lélio do Porai de Barraca e hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o kit que a gente recebeu do pessoal da Porta Boar Style Brasil. Pode não parecer, mas eu tenho aqui na minha mão uma mesa, uma cadeira e outra cadeira. Os equipamentos deles são todos compactos, altamente resistentes e bem levinhos. Então agora vou mostrar pra vocês, essa cadeira modelo número 1 e essa cadeira número 2. Vou mostrar pra vocês então como que é a montagem dos equipamentos. A nossa cadeira modelo número 1, ela é feita em alumínio, mas ela tem também no modelo de metal. Olha como vem enroladinho, olha a estrutura, essa estrutura toda em alumínio e como as varetas de barraca, você vai soltando, ela já vai encaixando nos lugares, como se fossem as varetas da barraca também, ela tem um elástico por dentro. Quase que monta sozinho. Aqui a estrutura, aqui a gente pode pendurar a nossa bolsinha pra não ter perigo de perder. E olha a capa da cadeira, gente, como é fácil de montar. Poucos minutos, cadeira montada. Aí assim galera, essa é a embalagem fechada da cadeira número 1, ela mede 35 por 12 e ela montada, ela fica com 62 por 55 centímetros. Olha que chique. chique. Vamos montar a cadeira número 2 agora então. A cadeira número 2, a medida dela fechada, 44 por 12 centímetros. Vou montar e a gente passa as medidas dela aberta também. É o mesmo esquema da outra pra montar. Só que essa não é de alumínio, essa aqui é de ferro, tá? Ela é de metal. A capa. Puxei demais isso, a montagem é muito rápida. Montado o nosso modelo número 2. E aí então ela fica com 90 centímetros por 55. A mesma largura da outra embaixo. Os dois modelos suportam até 120 quilos, segundo o fabricante. E agora a nossa super mesa aqui também. Ah, esqueci de colocar a capinha presa embaixo. Lembrando, esse modelo também é fabricado no alumínio, tá? E olha a mesinha, o detalhe da mesinha. Olha como é simples de montar. Abriu. Travou. E aí pra colocar só o tampo, encaixa, encaixa, encaixa e encaixa. Tá montada a nossa mesinha. Extremamente leve e suporta até 20 quilos a mesinha. Pessoal, é isso aí. Então se vocês gostaram dos produtos da Portable Style, pode acessar o site portablestyle.com.br, acessar o Instagram que é arroba portablestyle.br. Lá tem todas as informações de todos os produtos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato com a gente também. E se você gostou do nosso vídeo, não esquece de clicar aí no sininho para receber as notificações, se inscrever no nosso canal e vem com a gente por aí de barraca. Pronto, do lado errado. Segue aí, clica no nosso...